Essa é a Serra Boa Esperança em Sarcedo. Nesse alto há um mirante que impressiona mais na hora do pôr do sol. Nessa parte dá pra ver de longe as cidades de Contagem, Betim, Belo Horizonte e outros municípios que fazem de vista com Sarcedo. A região é muito propícia para a prática de bikes e trekking. A região é muito importante. A região é muito importante. A região é muito importante. Amém. Venha visitar a Serra Boa Esperança e curtir um pouco da natureza em Sarcedo, na região metropolitana de Belo Horizonte.